Então esse pneu pretinho feito com silicone, ele vai repelir a água, ou seja, ele vai expulsar a água e ele vai continuar dando brilho no pneu. Olá pessoal, hoje eu quero ensinar a vocês a fazer o melhor pneu pretinho que tem no mercado. Eu digo que ele é melhor porque ele é repelente de água, ou seja, você pode passar no pneu do seu carro e ele não vai sair com chuva. É utilizado apenas dois produtos, que é o querosene e o silicone, que eu vou ensinar para vocês a partir de agora. Primeiramente eu quero agradecer todos os acessos aqui no nosso canal, pedir para vocês continuar compartilhando nossos vídeos e visualizando outros vídeos que nós temos aqui no canal. Então para fazer ele é muito fácil, você vai utilizar 50% de silicone, eu estou usando um silicone de 1000 CPs, e querosene. O querosene foi comprado no mercado mesmo. querosene e o silicone. Então o que você vai fazer? 50% do silicone, vou fazer apenas 40 ml só para demonstrativo, então aqui eu tenho 20 ml de silicone e tenho 20 ml de querosene. No final do vídeo vai ter outras formulações que você poderá fazer em casa. Então, vamos misturar aqui, 50% do silicone já está aqui dentro e outro 50% que é o querosene que está aqui nesse outro becker. Então é bem simples de ser feito, a gente mistura o querosene no silicone. Agora aqui a gente agita ele por mais ou menos uns 5 minutos. Aqui eu vou ajudar bem pouco, você pode fazer em uma garrafa e agitar na própria garrafa. Então como eu disse no final do vídeo vai ter outras formulações. E depois de pronta ele aqui, eu vou fazer um comparativo com o silicone feito a base de glicerina. Esse pneu pretinho, ele não sai com a água. Então pode chover, que ele vai continuar no pneu por mais ou menos uns 5, 6 dias, até uma semana. Então só para demonstrar para vocês, eu fiz uma aqui, a base de glicerina. E o que a gente tem, que é a base de silicone. Pneu pretinho, a base de silicone, o melhor na minha opinião que tem no mercado. E um pneu pretinho, a base de glicerina. Eu vou passar no pneu agora, mostrar para vocês um comparativo. Logo após a gente passar, a gente vai jogar água nesse pneu, esperar secar para ver como fica. Então pessoal, agora eu estou aqui na parte externa. Eu vou passar o pneu pretinho feito com silicone e o pneu pretinho feito com a glicerina para vocês verem a diferença. Eu falei para vocês que ia jogar água, mas aqui está começando a chover. Então eu vou deixar a chuva mesmo fazer o papel dela. E depois de seco, eu vou mostrar para vocês o resultado. Então eu tenho aqui o pneu pretinho feito com silicone e o pneu pretinho feito com a glicerina. Então vamos passar primeiro o do silicone. Tirar o excesso aqui. Vamos passar. Passar na metade do pneu ele. E a outra metade eu passo com a glicerina. Passar até aqui. Então esse pneu pretinho feito com silicone, ele vai repelir a água, ou seja, ele vai expulsar a água e ele vai continuar dando brilho no pneu. Agora vamos passar a outra metade com a glicerina. Então aqui agora eu vou pegar a conta da glicerina. Outra metade, vou deixar um espaço entre eles aqui e vou passar a partir daqui. Feito agora com o pneu pretinho com a glicerina para fazer um comparativo com o melhor pneu pretinho que a gente já fez, que é a base de silicone e querosene. Peço para vocês verem outros vídeos que a gente tem no canal também. Muito bom. Então aqui, ó. Então, do lado esquerdo é feita a base de silicone e querosene e do lado direito é feito com glicerina. Então vamos deixar agora a chuva um olhato do pneu e assim que estiver seco vamos mostrar o resultado. Ok? Então depois da chuva que nós tivemos aqui, dá para perceber que a parte que foi passado o pneu pretinho à base de silicone, a água fica por cima do pneu porque ela não chega a aderir no pneu essa água por causa do produto que está ali. Já do outro lado, onde foi passada a base de glicerina, dá para ver que lavou o pneu e toda a glicerina saiu. Então, vamos deixar secar, ainda está chovendo, vamos deixar secar ele para ver depois o resultado final. Então pessoal, voltando aqui, depois de mais ou menos uma hora de chuva, eu esperei em torno de mais umas 3 horas mais ou menos, 2 horas e 40, e para secar o pneu para mostrar para vocês como que ficou. Então, dá para ver nitidamente que a parte com a glicerina praticamente foi lavado todo o pneu, algumas partes apenas ficaram. E a parte feita com silicone ainda está intacta, mesmo com a chuva. Então, esse brilho permanecerá mais ou menos durante ainda uns 6, 7 dias, até que suma todo ele. Então, peço para vocês continuarem acessando nossos vídeos aqui em nosso canal e continuarem vendo o nosso site de fórmulas, onde tem uma variedade de fórmulas grátis, sófórmulas.com. Peço para vocês também compartilharem nossos vídeos e darem um like se gostarem. Ok? Obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho